Fala, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma receita que eu recebi um pedido lá da Cris, do canal Receitas da Cris. Ela pediu para a gente fazer uma maçã do amor maravilhosa. Então eu vou fazer uma maçã do amor para vocês muito 10, né, Bem? Muito 10. Diferente e muito saborosa. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui do canal Receitas da Cris para vocês conferirem que maravilha que é de canal. Então para a gente começar hoje, fazer uma maçã do amor super gabichada, roda essa vinheta e louca lá! Então vamos lá, pessoal, começar a nossa receita de maçã do amor de chocolate. Uma maravilha solicitada lá pela Cris, do canal Receitas da Cris. Então para iniciar a nossa receita, eu vou usar aqui os nossos confeitos, né? Você pode usar o que você tiver na sua casa. Estou usando confeito chocolate, confeito branco, aqui estou usando castanha. Castanha? Não, isso é amêndoas. Amêndoas, torrada, pode usar amendoim também. Torradas e trituradas. Vou utilizar maçãs, você tira o cabinho da maçã, de todas as maçãs, lava ela, enxuga bem a maçã, deixa bem sequinha. Vou usar palitinho de sorvete, o que você tiver na sua casa aí. E vou usar chocolate, eu vou usar chocolate branco e chocolate preto. O chocolate fracionado e vou usar o chocolate ao leite da Nestlé. Então, qual que é a diferença aqui? Eu estou fazendo os dois jeitos para vocês aprenderem mesmo. O chocolate fracionado é simplesmente só derreter. Derrete ele em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Derreteu, passa a maçã, fechou. Só esperar esfriar. Eu vou usar o chocolate ao leite, eu estou usando o da Nestlé. Tem outras marcas também que vocês podem usar. E podem usar também o fracionado ao leite, né, Bem? Sim, sim. Eu vou usar o da Nestlé porque eu quero ensinar a vocês como é que a gente vai temperar o chocolate. Não é tão simples assim. Você tem que temperar ele para poder usar. Então, se você quiser usar o chocolate preto, só que fracionado, pode usar também sem problema nenhum. Você pode usar o branco fracionado e o preto fracionado. Eu vou usar esse ao leite Nestlé só para ensinar vocês a temperar. Vai que vocês tenham a barra aí, vocês querem fazer. Então, vamos temperar também. Então, para iniciar a nossa temperagem do chocolate nosso ao leite Nestlé, eu coloquei aqui uma xícara e meia de chocolate e vou deixar meia xícara separado, tá, gente? Para a gente fazer o processo de temperagem. Então, uma xícara e meia aqui e meia xícara aqui. Então, a água, bem, só informando, a água não pode estar fervendo, gente. Você tem que colocar a mão nela aqui, ó, e aguentar, ó, não pode estar fervendo, tá? Para a gente poder derreter o nosso chocolate. Ah, Diego, mas por que esse cuidado? Porque o chocolate ao leite, Nestlé, garoto, tem que ter um cuidado, porque senão você derrete ele, passa a maçã e ele não vai endurecer. Então, a gente fazendo a temperagem dele aqui, vai ficar 100%. É lógico, tem o fracionado. Fracionado é, é muito fácil. Derreteu, passa, só que a qualidade é inferior. Então, eu vou colocar ele aqui e vamos derreter o chocolate bem lentamente, bem caprichado aqui para não dar errado, tá? Então, eu vou mexendo aqui até ele derreter. Então, essa parte aqui é muito importante, gente, porque a gente não pode ter pressa para temperar um chocolate, né? Porque senão o chocolate não vai dar certo. Então, ó, o fogo está desligado, bem, ó. Não está ligado o fogo. Está só naquele vaporzinho da água mesmo. Não deixa a água entrar em contato com o chocolate, é muito importante também. Eu quis passar essas duas maneiras para vocês, para ver, para vocês saberem que dá para fazer os dois jeitos. tanto com o chocolate fracionado, que é uma qualidade mais baixa, quanto com o chocolate ao leite, que é esse que você encontra no mercado. Nestlé, Garoto, outras marcas aí, né, amor? Que tem também. Sim, mas isso não quer dizer que o fracionado seja ruim, porque tem muita marca boa de chocolate fracionado. Tem, tem marca boa de chocolate. Ele é gostoso também. É gostoso. Ele tem pouca coisa, assim, inferior, mas ele é gostoso também. Então, ó, sem pressa nenhuma. Eu vou derreter o chocolate. Ó, então tá, ó, derrete-dérrimo, ó. Bem derretido. Lembrando que esse é o chocolate da Nestlé, chocolate ao leite. O que a gente vai fazer agora? Pus uma xícara e meia de chocolate aqui derretido. Ó, vou tirar meu chocolate daqui. E vou adicionar a minha meia xícara de chocolate normal. Então, ó, misturei os dois chocolates aqui. O frio, né, no caso, chocolate normal ali, e aquele já derretido. Pra poder baixar a temperatura do chocolate. Pra gente poder mergulhar a maçã. É aí que o chocolate, é a temperagem do chocolate, tá? Esse é o processo de temperagem. Então, vamos, a gente vai mexer aqui até derreter bem. Ó, então já tá bem derretido, ó. Daí agora o segredo, bem. Pra quem tem o termômetro de temperatura, vocês vão medir a temperatura desse chocolate. Ele tem que tá entre 28 e 30 graus. Como, no nosso caso, o nosso termômetro, pifou, não é bem? Pifou. Ele fica pipipipipi, não vai mais? Então tem outra técnica também. Não é por isso que não vai fazer. Você vai pegar uma outra colher. É bem simples, ó. Você vai pegar um pouco de chocolate e vai colocar nos lábios, ó. Ó. Você vai sentir a temperatura. Hum, é bom, hein? Hum. Hum. Quando você coloca nos lábios e você sente que ele está mais para frio do que para morno, ele está mais friozinho, né Bem? Isso, mais geladinho. Esse é o ponto, querido. Deu certo a sua temperagem. Então colocou no lábio, está mais para frio do que para morno, fechou. Vamos passar a nossa maçã do amor agora. Então aqui eu estou usando o papel manteiga para a gente colocar nossas maçãs. Vou pegar minha primeira maçãzinha já limpinha, lavadinha e sequinha. Vou enfiar o nosso palitinho aqui. Beleza? E vou passar a minha maçã do amor nesse chocolate maravilhoso. Ó. Ó. Jogo aqui por cima. Essa maravilha. Vocês podem derreter mais chocolate, tá gente? Não derrete muito, que é só eu, Lorena e o nosso Gui. Deixa escorrer um pouquinho. E vou colocar aqui no meu papel manteiga, ó. Deixa bonitinho ali. Vamos mais uma, Bem? Mais uma. Mas bem, vamos falar a verdade. O chocolate ao leite, ele dá um pouco mais de trabalho. Mas o sabor também, né, Bem? Ah, ele fica mais gostoso. Não, sim, ele fica bem mais gostoso. A vantagem do fracionado, ele é um pouco mais em conta, bem mais fácil de fazer, né? Mas assim, não que seja ruim, mas lógico que chocolate ao leite vai ser melhor, né? Ó, mais uma pronta. Ó, vou passar um pouco dessas bolinhas coloridas. Ó, que bonitinho que fica. Ó, não pode esperar secar pra passar, porque senão ele não vai grudar. Endurece, não gruda mais. Endurece, não gruda mais. Agora esse aqui, vamos passar o granuladinho branco. Aquilo ali eu vou deixar ela na cor natural dela mesmo, amor. Depois eu vou fazer um desenhadinho nela, tá? Ó, vou passar esse prato aqui agora, vai ficar bem bonito também. Ó, que bonito. Bonito também. Então agora, enquanto vai secando aqui, eu vou derreter meu chocolate branco. Então agora eu vou derreter o nosso chocolate fracionado. Esse não tem segredo. Esse é só derreter tudo aqui, depois a gente passa a maçã do amor aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou só derreter aqui e volto com vocês já. Ó, então meu chocolate branco já tá derretido, ó. Não tem muito mistério. Só derreter o chocolate branco. Ó, agora eu vou espetar mais uma maçãzinha. Isso. E vou passar aqui no meu chocolate. Esse aqui que a gente pode passar bem. Vou passar o coloridinho, né? Coloridinho a gente passou só em um. Peça Julina. Ó, se você tiver um pincel, você pode vir tirando o excesso. O chocolate branco é um pouquinho mais chato pra você passar. Mais grosso, né? É, ele é mais grosso. Chocolate branco é manteiga de cacau, né gente? Não é cacau mesmo. Então ele é um pouquinho mais chato pra passar. Mas não tem problema nenhum. Agora é um coloridinho pra ficar bem bonitinho. Ó lá, mostra os dois que eu fiz lá, Bem. Ó, já fiz dois lá. Que produção anda. Minha esposa precisou sair. Enquanto isso, já fui fazendo. Ó. Mais um. Olha que beleza. Bonito, né Bem? Muito bonito. Vamos fazer mais uma? Vamos. Ó, passa tudo aqui com a colher de chocolate branco. A gente vem tirar o excesso. Olha que bonito que fica. Vou ensinar a fazer daquela picotadinha também, Bem. Que eu fiz ali. Essa aqui eu vou deixar toda branca. Ó. Pra gente poder riscar de chocolate depois. Então deixa ela lá. Agora eu vou fazer uma dessa última que eu fiz. picotadinha. Não sei como é que fala, né? Inventei na hora. Deixa a muscadinha. É, deixa a muscadinha. Você pega... Se você tiver um pincel em casa, qualquer pincel serve, ó. Você vai fazendo assim, ó. Bater nela toda primeiro. Passar toda... Chocolate nela primeiro. Agora a gente vai fazendo assim, ó. Você vai só batendo nela. Daí ela vai ficando desse tipo aqui, ó. Olha que legal. Ó. Que bonito que fica. A gente só vem batendo, ó. Só pra levantar uns picos. De chocolate, ó. Com uma decoração. Vamos fazer agora... Pratinha. Ó. Beleza. Mais uma. Daí agora eu vou pegar um saquinho normal, ó. Que eu tenho em casa. Pro mercado. Pro mercado mesmo. Vou colocar um pouco de chocolate aqui. Ó. Então eu fiz um pacotinho. Agora com a pontinha da faca eu venho aqui e faço só um furinho, ó. Beleza. Agora a gente pega essa preta aqui, ó. A gente vai fazer uns isquinhos, ó. Que belezinha que fica. Ficou bonito? Ó. Daí agora eu vou montar o prato pra vocês. Vou pegar uma pra me experimentar e mandar abraço. Volto com vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, ficou pronta a nossa maçã do amor de chocolate, gente. Que maravilha, né? Ó, vem. Mostra aqui, ó. A gente fez vários modelinhos. Olha que belezinha. Colorido. Chocolate branco. Chocolate preto. Desenhadinho. Com granulado. Olha só que maravilha, gente. Ficou muito 10, né? Então, uma sugestão pra festa junina pra vocês. Uma sugestão que a Cris, do canal Receitas da Cris, pediu pra gente fazer também. E eu vou mandar abraço pra quem comentou lá no vídeo da Candica. Tem muitas pessoas que pediram pra mandar abraço. Eu vou mandar, então, oferecendo essa maravilha. Então, abraço de hoje vai ser lá pra Beatriz Araújo, de 14 aninhos. Acompanha a gente e diz que faz nossas receitas também. Beijo pra você, Beatriz. A Letícia dos Santos. A Ana Suzano. Sempre compartilha as nossas publicações, Ana. Um beijo pra você. Ela tem um canal do YouTube também. Quem quiser, visita lá. A Zenayde Vanus. É Vanussa ou Vanusa? Tá com dois S lá. Zenayde. Beijo. O André Brumatti. Quer que eu mande beijo também, André? Não. Um abraço pra você, querido. A Pan Sena. É assim que tá lá no YouTube. A Ana Carolina Andrade. A Holanda 1985. É, mas ela aqui é a Holanda. Desculpa aí. A Angela Ruth. Angela, um beijo pra você. É a Cris do canal Receitas da Cris. Como eu falei, vou deixar o link dela aqui embaixo do vídeo. Canal que tá bombando. E aí, gente? Então, visita lá. Se inscreve no canal dela também. Tem muitas receitas legais pra vocês. Então, posso escolher qual que eu vou pegar. Então, vamos começar pra nossa maçã que já tá cortadinha. Você ia escolher. Poxa, Jesus. Mulher foda na cozinha. Vai. Então, vamos começar. Eu vou experimentar essa aqui, ó. Que já tá cortadinha. A gente cortou pra tirar fotinha. Vou pegar essa. Olha que maravilha. Olha que maravilha. De chocolate branco, gente. Do céu. Ai, Jesus. Posso, Ben? É claro. É claro. Toma. Mas, tem que deixar um pouco pra mim. Tá bom, Lorena. Tá bom. Então, vamos lá, ó. Ó. Primeiro pedacinho, hein. Vamos lá. É muito bom. Muito bom mesmo, gente. Vocês não têm ideia. Nossa. Façam na casa de vocês mais um pedacinho. Ó. Vou dar ação. Vamos arrebentar, vai. Gente, muito bom mesmo. E já que a Cris me pediu pra fazer essa receita de maçã do amor, eu quero fazer um pedido pra você também, Cris. Queria que você fizesse um bolo simples de fubá, aquele com erva doce. Bem caprichado, tá? Espero essa tua receitinha pra semana que vem. Tá bom? Então, gente, um grande abraço pra vocês. Se você não é inscrito no canal, pessoal do Facebook, se inscreveram no canal. Tem muita gente que não é inscrito no canal ainda. Então, gente, corre lá, se inscreve. Toda vez que a gente postar uma receita, vai tocar no teu celular, você vai ver na hora. Vai vir muita coisa legal daqui pra frente, gente. Estamos com mais 2.500 inscritos. Estamos rumo a 3.000 inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima! Música Tchau.